Oi meus amores, tudo bom com vocês? Se assustou filha? Gente, hoje é domingo e nós vamos para onde? Para a praia de novo que a gente merece, não é mesmo? A gente vai conhecer Jurelê Jurelê, gente, a gente nunca foi pra Jurelê Esse lugar famoso aí, né que as pessoas falam tanto tem umas baladas top também Chique lá, nós vamos conhecer Jurelê Conhecer as praias Mas hoje tem uma novidade no vídeo, por que? A gente nunca gravou, a gente ia ter no mar pra vocês Toda vez que a gente ia na praia, a gente não entrava no mar Nós ficávamos na areia lá, vendo os outros E desde que quando a gente chegou aqui, já faz o que? Cinco meses, né? Cinco meses Cinco meses a gente não foi pra praia Então, vamos lá, né Vamos mostrar pra vocês tudinho E vamos colocar a Laurinha no mar também, se tiver um sol bem gostoso, vamos colocar ela no mar também pela primeira vez, gente E é linda, então bora Então, bora lá Música 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 Gente, agora a gente passou aqui numa loja Que eu preciso comprar uma bermuda por gelo de entrar no mar Como eu falei pra vocês, a gente nunca gravou a gente entrar no mar Até porque desde quando a gente se mudou pra cá, a gente nunca entrou no mar na praia A gente só ia na praia pra olhar Então hoje a gente decidiu entrar no mar Então eu já vim trajada já A Laurinha também, eu trouxe o maiozinho dela Mas o original tava sem bermuda pra entrar no mar Então eu passei aqui pra comprar, ó Aí eu tô em dúvida aqui nos modelos e vou mostrar pra vocês Gente, aqui tem bastante variedade, ó Mas eu gosto desse modelo assim, ó Mas o original disse que ele quer com elástico Ele não gosta sem elástico Essa daqui tá R$ 79,90 Mas ele não gosta sem elástico, ó Tem vários modelos, tem umas cores bem bonitas aqui, ó Mas ele não gosta Então eu preciso procurar o modelo com elástico A com elástico é até um pouco mais barata, ó Tá? R$ 59,90 É, até bonita também essas com elástico Tem bolso, ó É mais prática, né? Tem até bolso Vou escolher o modelo aqui, então Tem bastante modelo bonito também Mas eu vou dar aquele jeito também, gente Eu não gosto dessas muito floridas aqui, né? Eu sei que não é pra mim, mas eu que escolho pro original Então, eu não vou escolher essas floridas não, né? Eu acho muito carnaval Vou escolher uma assim, mais neutra Essa azul aqui tá bem bonita Vou escolher aqui e depois eu mostro pra vocês qual que eu escolhi E aí Tem muita video E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Laurinha já colocou os pés na água O Reginaldo tá dentro da água agora E eu tô sem coragem nessa água Eu fui colocar os pés ali, gente, tá tão gelado Que eu não consigo entrar, gente, eu não sei Só que tá, tipo, tão gelado gostoso Porque tá muito calor Só que eu tô aqui criando coragem Pra entrar na água, gente Tô criando coragem Acho que foi achar pra perna hora de ir embora, né? E também, gente, nossa Tá muito gostoso aqui Sabe, todo mundo junto Todo mundo comendo Olha o tantinho de coisa de comer aqui A gente já comeu Agora o Reginaldo tá lá na água E aí eu tô aqui ainda criando coragem pra entrar Gente, tomei coragem e entrei na água Não estava tão gelada quanto eu imaginei Porque quando você entra Passa a água gelada, gente Não fica mais tão gelada E aí, a Laurinha entrou também Ela nadou bastante Aí ela nadou, assim, de corpo inteiro E aí, gente Ela pegou e começou a manhar Aí eu peguei e dei mamar pra ela E ela dormiu Só que aí eu coloquei uma blusinha de frio nela Porque tá fazendo ventinho E aí ela dormiu Aí vocês pensam, né? Depois, quando ela acordar Se ela quiser nadar de novo Aí eu ponho o maiôzinho nela de novo E deixo ela nadar de novo Mas agora esse soninho dela Vai durar aí umas meia horinha E daqui a pouco ela já acorda de novo Minha gostosinha Aí, gente Eu sei que vocês vão falar assim Ai, Anny, mas você é mentirosa Você falou que entrou no mar E não entrou no mar Porque seu cabelo tá seco Gente, vocês acham que eu ia molhar Minha cabeça? Eu não mergulhei, gente Eu só entrei daqui pra baixo Porque eu vou explicar pra vocês Vocês não iam querer me ver Ser chapinha, gente Ia ser uma cena Que vocês não iam querer ver Então eu decidi Não molhar o cabelo, né, gente? Eu só entrei daqui pra baixo Não molhei meu cabelo Que assim fica melhor, né? Olha o maiô dela Onde tá pra secar Varal de praia, gente Fica a dica pra vocês, tá? Coloca o biquíni Maiô pra secar Dentro do guarda-sol Tá bom? Seca rapidinho Então, meus amores É isso aí Praia maravilhosa Dia maravilhoso Com pessoas maravilhosas E vai pra casa Vai tomar um banho Isso, filha Comemora Se arrumar Ir pra igreja Agradecer a Deus Por essa família Que Deus deu Deu pra gente, entendeu? Essa família maravilhosa É agradecer a Deus Por tudo que tá acontecendo Na nossa vida Por vocês, entendeu? Porque a nossa família Tá crescendo a cada dia a mais A gente tem que agradecer Muito a Deus Então, a gente tem que ir Pra igreja Agradecer todos os dias Pela vida Que Deus dá pra gente Entendeu? Né, amor? Tem que ser muito grato Então, vocês nunca me viram aí, ó Sem boné Sempre fala aí Reginaldo Tira o boné Tira o boné Aqui, ó Carequinha Entendeu? Cavanhaco chavoso E Vou mostrar a galera aqui Pra gente fechar aqui Com chave de ouro Tá bom, gente? Meus amores Aqui, ó Essa é a família Que a gente foi Aqui, ó William A Mari A Mari A mulher do bolo Os dois, ó A mulher do bolo Do salgado Olha lá Irmão da Mari Olha lá A mãezona dela E o pai dela E o pai dela tá tomando banho E fazendo número dois E a Isa Cadê a Isa? Olha lá a Isa lá Gatona E é isso, gente Beijo Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Que essa praia é maravilhosa, entendeu? Santa Catarina é cada praia, né não, gente? Nossa, é uma mais linda que a outra E a gente vai trazer mais vídeos assim Praias que a gente nunca foi Né, Mari? Vamos curtir Vamos fazer um tour pela ilha Jureire que me aguarde Entendeu? Vamos lá, gente Agora vamos pra igreja agora E tchau E aí I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you Till we grow old You tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire You set my world on fire